Música A sua ponte, os peixes da sua rede, conforme com o seu horizonte Música Quando você se amou na hora, fiquei a fim de te namorar O amor vê essa história, se bate já quer entrar Vem entrar, não quer sair, ninguém sabe explicar O meu amor é passarinho, ele só quer passarinho Seu beijo é um alça, seu amor, seu abraço é uma gaiota Que tem de meu coração, que tem bola de viola Na gandaia, fruto do seu amor me fez Sua linda me rodou, foi a gira, foi tão gira que me enfeitiçou Apaixonado, preciso do seu amor Preciso do seu amor Sua linda me domina, a hora que começou Não sei mais que logo termina Água na minha pede O medo na sua ponte Seu beijo na sua ponte Volta até o seu horizonte Seu beijo na sua ponte E aí Aplausos